Camping, bushcraft e OVNIs também. Só para dar uma sentada, só para dar uma acertada nessas pontas maiores. Muito frio, por volta de uns dezoito, vinte graus, aproximadamente, no tempo. Também nada de OVNIs, mas é... OVNIs, mas é muito bom. OVNIs São sete e cinquenta. Mais uma noite fria demais, por volta dos vinte graus, se foi só isso. O engraçado é que desde as seis horas da manhã o sol abriu, o que não aconteceu ontem. Eita que sol aberto, tem sol, mas está gelado. Deve estar por volta dos vinte e dois graus. A festa. Por volta dos vinte e dois graus. Acordei com dor de cabeça, terrível. Terrível, terrível. Mas por conta da pancada. Que está meio inchado. Deve ter descido aqui, olha. Região aqui. Ficou meio analgésico agora mais cedo. Por volta das sete horas ali. Seis e meia sete horas. E me deitei aqui. E agora finalmente estou conseguindo dormir. Porque a noite foi infestada de muriçaca. E gelada. E muito gelada. O cobertor aluminizado, ele acaba condensando o suor no topo dele. E esse suor fica molhado ali dentro. Então quando tu encosta a mão no topo do cobertor aluminizado. Tu sente ele molhado. Que é o teu suor evaporando e condensando lá no topo do material. Aí acaba aqui frio, né? Acaba se molhando. Vamos ver se eu consigo cochilar mais um pouco. Sei lá, tem umas nove. Talvez. Ver se eu melhoro pra gente fazer o café. Tem muita gente que quando vai acampar. Que não está acostumada, né? Acha que a mata é a coisa mais silenciosa do mundo. E tipo, vocês viram ainda nessas duas noites. E nessas duas manhãs também. Em que a floresta, ela faz muito barulho. Nascigar, grilo, pássaro, anfíbio, peixe. Também peixe, tá? E tudo mais. Faz muito barulho durante a noite. A gente está aqui. São oito horas da manhã. E os pássaros eles estão o tempo todo cantando. Eles literalmente fazem festa. Durante a manhã, durante os finais de tarde. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu dizer porque é bom. Porque a partir do momento que você está ouvindo aquilo ali. Significa que aqueles animais eles estão no ambiente. Onde eles estão se sentindo à vontade. Significa que se houver um predador naquela região. Seja em cima das árvores. Sei lá, uma cobra. Um felino. Algo do gênero. Aqueles animais vão sair dali. Tá? Então, enquanto a floresta, enquanto a mata estiver fazendo barulho. Você está bem. Você está em um ótimo de segurança. Digamos assim. Então, por exemplo. Se o frango d'água está ali fazendo barulho. Se o anfíbio está ali fazendo barulho. Ali próximo da lagoa. Do açude. Significa que não tem uma cobra, por exemplo. Ali próximo dele, entendeu? E foi isso que a gente viu nesses dois dias. A gente esteve em um ambiente muito bacana. Onde a gente pôde verificar muito barulho de natureza. Muito barulho dos animais. E alguns extremos, digamos assim. Frio. Não teve calor. Simplesmente não teve calor. Mas teve frio. Bastante vento. E a gente conseguiu preparar tudo. Pelo menos o básico que a gente precisava. Tudo bem. Tchau. 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 Amém. 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 Final do nosso terceiro dia, ou terceira manhã, aqui em Itapeuna. O Austin já foi andando mais na frente para o Açude. Estou saindo agora, estava rearrumando a mochila, muita coisa. E agora a gente vai partir, vamos aqui seguindo o caminho. Lembrando, toda essa exploração tem um caráter de treinamento. Então a gente está relativamente em um ambiente controlado. Lembra daquela sigla ESA1 que a gente viu lá no P2P de Maranguap? Pois é. A ideia agora é exatamente seguir o caminho que a gente fez até aqui. No entanto, o Austin conhece um pouco mais do que eu da região. Então é o que a gente vai fazer agora, tentar seguir os mesmos passos. E se acontecer da gente, por exemplo, se desnortear, para, respira. Lembra dos referenciais, por exemplo, que é o caso do Açude, né? Que veio à minha esquerda, agora volta à minha direita, tá? E vamos nessa aí. Acompanha tudo aí. Parece fácil ficar perdido, né? Mas olha... Meu referencial ali, ó. Enquanto eu mantiver ele ali, tá tudo bem, tá? Olho lá e olho aqui. Até porque a mata ainda tem bichos. E a gente vai seguir por aqui. Tentar procurar o local mais aberto. Que é esse aqui, ó. Vai até passar bem aqui, sim. Pode passar bem aqui, sim. Vamos lá.